Olá! Podemos ter uma conversa séria sobre saúde? Preciso te alertar que tudo o que está sendo dito aqui pode e deve ser verificado por você. Nunca aceite nada como verdade antes de dar uma boa checada em fontes confiáveis. Combinado? Mas vamos lá. Você sabia que há 100 anos a expectativa média de vida do brasileiro era de apenas 35 anos? Imagina só, você mal começa a sua vida e já é a hora de dar tchau. E o que mudou? Qualidade de vida? Trabalhos menos nocivos? Também, mas principalmente a medicina. Tratamentos baseados em procedimentos e em medicamentos. Sabe aquele anti-inflamatório ou aquele antibiótico que garantem o tratamento de muita gente? Eles não foram uma simples ideia na cabeça de um iluminado. Foram anos de observação da natureza, de entendimento de como a substância se comporta no organismo humano, depois muitos e muitos testes. E por fim, o mais importante, a verificação de tudo por alguém isento e que entende do assunto. Tipo uma entidade que vai lá e fala Olha, isso aqui tá ok. Hum, isso aqui precisa ser revisto, hein? No Brasil, a nossa fiscalizadora é a Anvisa. Mas ainda existem importantes entidades estrangeiras, como a FDA nos Estados Unidos e a EMA na Europa. Medicamentos são produtos internacionais. Então, para que haja comercialização, os laboratórios fabricantes precisam estar em conformidade, não só com a Anvisa, mas com todas essas entidades que têm rigorosos critérios de análise para validação. Assim como os medicamentos que você encontra na farmácia, as vacinas também passam por criteriosos processos de validação. Quando Albert Saban criou a vacina para poliomielite em 1961 e mudou a história da humanidade, mesmo naquela época, ele já teve que provar a segurança da vacina para um comitê. Imagine em pleno 2021. Agora, os protocolos são bem mais rigorosos. Um fato curioso é que o vírus da polio é assintomático para 90% das pessoas. Mesmo assim, no início da década de 50, somente nos Estados Unidos eram cerca de 3 mil mortes por ano e mais de 60 mil pessoas desenvolveram uma doença incurável, com sequelas sérias para toda a vida. Para as vacinas serem eficazes, elas devem prevenir que a doença se desenvolva e façam com que o vírus pare de circular. Ou seja, ela precisa encontrar uma barreira que faça com que não haja mais transmissão. Assim, aquelas pessoas mais sensíveis, com problemas de saúde e com a imunidade debilitada, não correm o risco de serem infectadas. Preciso te dizer também que campanhas anti-vacina se tornaram algo comum depois que um médico britânico chamado Andrew Wakefield espalhou resultados falsos de um estudo manipulado. Ele disse que tivemos mais casos de autismo porque tivemos mais gente vacinada. Essa pesquisa desse médico foi avaliada cuidadosamente e acabou sendo invalidada por um comitê sério de cientistas. A insistência infundada do médico fez, inclusive, que ele perdesse seu registro profissional. Essa mentira é responsável hoje por grande parte dos movimentos anti-vacina. Você pode pesquisar isso e verificar você mesmo essa informação. Infelizmente, convivemos com muitas teorias conspiratórias que acabam trazendo desinformação e medo. Contra elas, só há um caminho, fazer pesquisas e encontrar não uma pessoa ou um site desconhecido que valide, mas sim diversas fontes, principalmente cientistas das universidades, com credibilidade para confirmar ou negar algo. É isso. Então, até mais!